Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Thais e bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos em um dos lugares mais conhecidos da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954. Cerca de 14 milhões de pessoas passam por aqui todo ano. Sendo esse o parque mais visitado da América Latina. Além do mais visitado do continente, o Parque do Ibirapuera é considerado um dos melhores do mundo por causa da sua riqueza verde, cultural e esportiva. Aqui se pode fazer de tudo um pouco, caminhar, dar uma volta de bike, praticar esportes e até mesmo fazer um piquenique com os amigos. São algumas das atividades para se realizar na área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados do parque. Ibirapuera significa árvore apodrecida em tupi-guarani, uma língua falada pelos índios da América do Sul. No passado existia um pântano e o nome vem de uma aldeia indígena que viveu na região. Arte e cultura é o que não falta para quem visita o parque mais abadalado da capital paulista. O Parque Ibirapuera abriga cinco museus. O Museu de Arte Contemporânea, que possui um acervo com mais de 10 mil obras de arte. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, que guarda peças de artista como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. O Pavilhão das Culturas Brasileiras, que entre várias funções ao longo dos anos, chegou a abrigar a 2ª Bienal Internacional de São Paulo. O Museu Afro-Brasileiro, fundado em 2004, resgata a memória e os aspectos da cultura africana e afro-brasileira. E o Pavilhão Titilo Matarazzo, o prédio da Bienal, onde se realiza a Bienal de São Paulo desde 1957. Estamos em frente ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, idealizado por Oscar Niemeyer, que foi responsável pelo projeto arquitetônico do parque. Outro destaque é o viveiro Manequim Lopes. Aqui são produzidas mudas, que depois são plantadas em diferentes áreas verdes da cidade. O viveiro também realiza pesquisas e experimentações com o objetivo de aprimorar a produção de mudas. Em frente ao parque, temos o monumento às bandeiras, na Praça Armando de Salles Oliveira. Desenhado pelo renomado arquiteto Vitor Brecheret, a obra homenageia a figura dos bandeirantes, homens que desbravaram o interior do país, principalmente em busca de riquezas minerais como ouro e prata. O parque do Ibirapuera tem um papel fundamental na vida dos paulistanos. É talvez a melhor alternativa para quem quer fugir um pouco do agito da cidade. É um dos poucos lugares na capital em que você ainda pode se conectar com a natureza. Esse foi o Rolés de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, se gostaram do vídeo, deixe aquele like simpático e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais dicas de passeios como esse. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri